e salve pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo no canal planeta 3ds e hoje eu vou trazer um tutorial bastante simples sobre como criar seus próprios virtual console né em cia para instalar no 3ds ou seja pegar sua ronde gba de game boy de super nintendo mega drive e transformar em uma cia e você instalar se ele tá lá o virtual console para você jogar um jogo clássico com o ícone com tudo bonitinho lá na tela beleza inclusive até você pode disponibilizar aí se quiser então já vai deixando o like já se inscreve no canal enquanto vai rolando abertura e vamos lá o pessoal como sempre vamos começar indo na fonte né vamos buscar a coisa na fonte você vai digitar aqui ó mil super ultimate vc injector da forma que eu digitei aqui estando certo você vai cair no local certo é uma pesquisa no google apenas isso nada demais então tá aqui ó new super ultimate blá 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 clica ali no primeiro link tá ele aqui aí você vem aqui ó new super ultimate injector aqui no meu tá dando alguma coisa quando eu clico ele tá fechando ali ó se não der você copia o link ó é copiar endereço do link lembrando pessoal esse tutorial não serve para quem tem somente celular precisa ter um computador porque o injector é um programa de computador então já estou avisando logo para você não perder tempo agora sim apareceu e já estava achando ali pra mim tá aqui baixou e eu vou extrair aqui mesmo pra ir aqui tá aqui a pasta release vou até apagar esse hack para não confundir e aqui do lado tem um passo de rom porque é é obviamente a gente precisa de uma forma olha só eu vou mostrar para vocês o que que eu preparei aqui ó tem uma ronde mega drive que é o alex creed tem uma ronde castelvânia de gba né esse alex que é de mega drive o castelvânia de gba o evo é lado super nintendo e um pokémon red do game boy beleza e tem também aqui as duas imagens de capa né os recortes bem pequenininho de capa olha só das capas originais dos jogos é que eu fui no google pesquisei pela imagem e salvei aqui um recorte de cada um certo nada demais então deixar essa pasta de rom aí e vou aqui na pasta release é eu não estou disponibilizando essa pasta de roms certo você pega a rom que você quiser e faça isso aí baixa a capa dela também na internet normalmente é a gente vem aqui ó e o super ultimate injector for 3ds deve abrir normalmente dessa forma aqui beleza a gente vem aqui ó arquivo mil e aqui vai ter ó serve para famicom ou nintendinho 8 bits super nintendo aqui game boy game boy vence é mega drive aqui ó os outros não estão habilitados provavelmente deve ser porque não tá funcionando ainda em desenvolvimento então eu vou começar pelo de super nintendo escolhi vem aqui em project load rom e tá aqui a minha rom evo né ponto smc que a rom do super nintendo pronto já tá carregado aqui ó e depois eu posso personalizar isso aqui ó para ficar bonitinho né longe mesmo foi um file é a capa do evo é essa e já tá ali eu posso é alterar as propriedades de da imagem aqui ó a ficar do jeito que eu achar melhor acho melhor assim e aqui também mesma coisa ó eu gostei mais assim e é isso pessoal assim tem uma coisa importante aqui para o super nintendo atenção só vai suportar mil 3ds e não ou demais se você tem mil ok se você não tem não tem problema bota aqui nesse esse último ó pronto vai funcionar normalmente na boa é projeto export cia então evo com o nome ali salvar e dá ok aqui vamos dar uma olhada ali tá aqui evo em cia beleza e eu vou repetir o processo para todas as outras opções só falha e eu e vou fazer o de game boy agora em boi projeto load rom vai o pokémon red não encontrou a rumo no data base porque essa ruim alterado eu alterei para que os pokémons não precisem ser trocados para evoluir mesma coisa load image olha que bonitinho perguntar aí e aí esse projeto eu tentei gerar o cia sem dar no Caio não foi então agora foi exportar o cia Pokémon Red Novo Game Boy Advance Vou fazer o load da ROM Agora é o Castlevania Deu tudo certinho Load Image Tá ali embaixo da capa É, deu tudo certinho Projeto Export Cia Vamos lá, new Agora o último, Mega Drive Load ROM Alex Kidd Vamos procurar imagem E exportar Cia Pronto, encerrei ele aqui E agora eu tenho Castelvania Evo Pokémon Red E Alex Kidd Em Cia Eu vou copiar somente as Cias E vou colocar no meu SD SD já tá aqui SD do 3DS Coloca na pasta Coloca na pasta de Cias Tá aí as 4 Cias E aí já que a gente tem Cias Vamos fazer o óbvio Que é instalar com FBI Vou aqui em corrente diretório Instalar e deletar todas elas de uma só vez Pronto, instalou tudo Vai aparecer os presentinhos aí Pra gente desembalar E agora vamos fazer os testes, né? Olha só como ficou Olha só como ficou legalzinho A capinha e tudo E o ícone ali também, ó Vamos abrir Ele abriu na resolução original Bora ver se tem alguma opção aqui Não tem opção Ele abriu na resolução original Bom, funcionando, né? Daqui a pouco a gente dá uma olhada nessa resolução aí Agora vamos direto pra o outro, né? O de Super Nintendo, o Evo O Evo também tá funcionando Ou seja, o de Super Nintendo Na boa Vamos pro Alex Kidd agora Bom, Alex O Alex Kidd funcionando de boa Agora o Castelvânia do GBA Castelvânia também funcionando direitinho Agora nós vamos fazer o seguinte Pra quem quer a resolução tela cheia, né? Vamos dar uma olhada aqui Vamos voltar aqui um pouco atrás, né? Eu acho que tinha essa opção Eu esqueci aqui, ó Se eu não me engano Antigamente quando eu usava isso aqui Tinha a opção Então, New Aquele Game Boy, né? Que ficou com a resolução Bem pequenininha Load ROM Bom, aqui Quando você quiser deixar na tela cheia Você vem aqui, ó Edit Content Options Aqui a gente tá vendo como vai ficar, né? Dá até pra escolher uma borda aqui Olha só que legal Pokémon Red Blue Kirby E você pode até colocar uma imagem personalizada É... Pra colocar na tela toda Olha só Aqui vai aumentar o tamanho, né? E maximizar mantendo o aspecto Aqui vai maximizar pra tela inteira Mas vai dar uma esticada, é claro, né? Você pode até fazer um Custom aqui, ó 300 por 200 Se você quiser Beleza? É isso Aí depois você dá OK Deixa eu colocar Stretched Full Screen aqui, OK E vamos gerar assim, ó Beleza E agora sim O game Tá na tela inteira Beleza? É isso, pessoal Se te ajudou Se você curtiu Se você conseguiu fazer aí Deixa o like Se inscreve no canal Porque tem muito mais coisa legal Desse nível aí Considere fazer uma doação Porque esse tipo de tutorial Ele não pode ser monetizado no YouTube Se você não conseguiu Tem aí os comentários Pra tirar sua dúvida Tem um grupo no Zap também Que a gente ajuda Um abração do Ludo E a gente se vê Em um próximo vídeo Um abração do Ludo Um abraço do Ludo Um abraço do Ludo Um abraço do Ludo Um abraço do Ludo E a gente se vê